Que a gente nunca se esqueça o frio da barriga dos nossos primeiros encontros e que a gente sempre lembre do porquê de sermos apaixonados um pelo outro. E nós estamos aqui diante de uma aliança, uma das alianças mais importantes da nossa vida, que é a aliança do casamento. E agora eu posso ver que você está fazendo essa vida tão bonita, tão bonita. Cada dia nos olhos, eu wake up e encontro que você está me envolvendo com a aliança do casamento. Prometo te respeitar, prometo cuidar e te fazer a mulher mais feliz nesse mundo. In my eyes now I can see You're making this life so beautiful And you Making me who I'm called to be You rescued my heart, now I am free You're making this life so beautiful So beautiful So beautiful You're making this life so beautiful It's only you that can make this life so beautiful A casamento bem sucedido são aqueles casamentos que inspiram outros casamentos. So if you love me, let me know We don't need to fall so fast Take it slow unless you want to hold me close We can make a dream É um sonho aqui pra gente Divirtam-se bastante Boa noite Você é uma pessoa incrível Te amo muito